Olá amigos que acompanham o blog do Matheus Silva, estamos aqui na UFCA, Campus Embrajo Santo, no Instituto de Formação de Educadores e vamos conversar agora com Rodrigo Lacerda Carvalho, que é o diretor aqui do IFE, está se aproximando aí a inauguração simbólica aqui da UFCA, do Campus Embrajo Santo Queria que o Rodrigo falasse um pouco aí sobre esse dia, quando vai ser, o horário e tudo que está acontecendo aqui na UFCA, no Campus IFE, aqui em Embrajo Santo Bom dia a todas e a todos que acompanham aí, são seguidores do Matheus, esse jovem que está mostrando aí como fazer mídias de forma responsável e organizada Então, Matheus, é uma satisfação de receber aqui, obrigado pela disponibilidade E esse momento é um momento histórico, tanto para a Universidade Federal do Cariri como para a cidade de Brejo Santo No próximo dia 22 de março, sexta-feira, às 8h30 da manhã, a gente está começando oficialmente a inauguração do prédio Foi uma obra, quando a gente junta reforma, ampliação e mobiliário, de quase 5 bilhões de reais de investimento aqui da cidade Um investimento que vai gerar emprego e renda, na verdade já está gerando E o que a gente considera mais importante, vai cada vez mais contribuir com a educação do município Porque como sempre eu tenho dito, nada melhor em uma cidade educadora, um instituto de formação de educadores E a ideia é que a gente tenha portas abertas realmente para a comunidade ocupar esse espaço Em relação às aulas, as aulas já começaram, não é Rodrigo? Isso, as aulas iniciaram no dia 11 de março Tivemos uma abertura aqui com os alunos E no próximo dia 22, a inauguração oficial da comunidade Eu até relatei no dia do início das aulas Que a gente já viu algum tempo aqui trabalhando no prédio, montando todo o prédio Mas realmente o momento mais importante foi quando os alunos chegavam Foi quando tudo fez sentido e o coração bateu mais forte Essa reforma começou quando, Rodrigo? 2017? A reforma começou em 2017, novembro de 2017 Nós tivemos a felicidade de assinar a ordem de serviço Tivemos até um momento simbólico aqui, iniciando a obra Com previsão de término para novembro de 2018 Conseguimos entregar a obra no prazo E depois ficamos lá com aqueles agentes do prédio De instalar condicionado, mobiliário E agora em março, iniciamos a utilizar o prédio da parte da reforma De maneira efetiva Com o início das obras aqui no campus Onde as aulas estavam acontecendo? Pronto, a gente passou por um momento de pura peregrinação mesmo Tivemos aula na escola do Sérgio, na escola estadual Tivemos aulas na escola do Liceu A parte administrativa funcionava em uma creche Cedida pela Prefeitura Então, felizmente, a gente sempre teve a parceria muito forte Com a gestão municipal e com a gestão estadual Então, isso nos fortaleceu e nos ajudou bastante A hoje estar com esta obra contemplada e finalizada Estamos aqui num colégio histórico também em Brejo Santo Que é o antigo Balbina Viana Raiz Queria que o Rodrigo falasse um pouco Que esse prédio foi cedido pelo governo do estado E até quando? 2036? É, é uma sessão de 20 anos Então, a gente fez todo esse investimento Por considerar a importância para a comunidade Por ser um prédio histórico A gente fez a parte da reforma Mas se preocupando em manter o layout do prédio Porque várias personalidades da cidade estudaram aqui Então, a nossa ideia foi também renovar Mas manter essa tradição Certo, Rodrigo Eu queria que você agora fizesse um convite Toda a comunidade de Brejo Santense Para esse momento histórico Que se aproxima, dia 22 de março A inauguração simbólica aqui do campus O FCA, Instituto de Formação de Educadores em Brejo Santo Será um prazer, dia 22 de março Como eu já falei, mas repetindo A sexta-feira, às 8h30 da manhã A gente se concentrar ali na parte externa do prédio Em conjunto, cortarmos a fita de inauguração Entrarmos todos de forma conjunta e colaborativa aqui no prédio E contar com a participação de vocês Porque essa obra foi pensada realmente para atender Os anseios da comunidade externa de Brejo Santo E região sul-vizinha Então, a gente se encontra aqui no dia 22 Momento histórico na UFCA Queremos aqui parabenizar o Rodrigo Pela disponibilidade aqui conosco O blog do Matheus Silva E até a próxima oportunidade Muito obrigado aí, Rodrigo Obrigado, Matheus Bom dia a todos e a todos Obrigado, Matheus 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 Obrigado, Matheus